Bob Esponja vs Siren Head Realmente são dois universos muito distantes Porém você já parou pra se imaginar O que aconteceria se o Siren Head Invadisse a fenda do biquíni O Siri Cascudo É isso que a gente vai ver hoje, então se preparem Aperte seus cindos, porque a doideira vai começar Vamos ver que bagunça que vai ser essa aí Ó, os bichinhos comendo Suave Tem grandes problemas até então O que vai acontecer, irmão? Até agora eu tô tranquilo, é basicamente uma vida Feliz, mais um dia normal Na fenda do biquíni, olha lá, o povo comendo Sorvetinho, tranquilinho Sem grandes problemas O que pode acontecer de ruim Academia, cadê o Larry? O Larry é o Bombado que eu conheço Larry, ai não tem o Larry Ó o mar, mano, não entendo Eles estão no fundo do mar e tem uma praia Atrás dele, uma praia O mar é atrás do mar, dentro do mar Não faz sentido nenhum, Bob Esponja não faz sentido Tá, mas eles estão treinando Treinando, foco, sem dor, sem ganho Vamos pra cima, cadê o Ei? Ó, senhorinha Regando as flores Que bem que ela tá regando nada ainda Tá regando a grama, tem que regar a grama também? Não sei, nunca tive plantas Ó, como chama a baleia? Esqueci o nome dela É a filha do Sirigueijo É a... Pérola? É pérola? Algo assim Pérola? Não, não é pérola É um negócio assim Eu sei que é um negócio assim Batendo papo com as amigas Tranquilamente E aí? Não vi nada de série Red até agora Nem sequer o Bob Esponja Que é o principal O personagem aqui Eu não vi ainda Garotadinha andando de barco, né? Porque o carro lá dentro é um barco Um barco com roda na rua Não faz nem sentido Tá bom, gente Já entendi Eu quero ver a treta Eu quero ver a treta Vou pular Vou pular Tá demorando Quero ver a treta Ah lá, tá mostrando só a vida do povo Olha, se eu não pular Ferrou pra mim Ah lá Finalmente chegamos no menino O menino Bob Esponja tá aí Fazendo os hambúrgueres Desceri E aí? Que hora que a doideira vai começar? Ah, começou Olha o mundo tremero Ah, a doideira começou Irmão A treta começou Olha lá A gente percebeu Lola Molusco Bob Esponja Que tremedeira essa aí Ó, todo mundo percebeu, irmão Deve tá fazendo muito Mexendo Mexendo muito Lugar Todo mundo percebeu Olha a cara de indignada Garotado Olha, mano Na cidade inteira Ô, cê Ô A fenda do biquíni Parou, irmão A fenda do biquíni Parou O mar O mar está em crise Tá bom Mas que demora pra chegar também, né Os veis já pararam Até de jogar dama, mano Ai, acho que eles estão olhando Estão enxergando É pra quem eu tô pensando? Eles estão olhando já pro cabeça? É o cabeça? Será que eles estão vendo Cabeça de sirene, irmão? É o cabeça Cabeça, certeza Estão olhando pro cabeça Ah, eles estão com cara De quem tá olhando pro cabeça De sirene O cabeça É o cabeça Certeza, irmão Cadê? Eu quero ver a visão de vocês Me mostra Ai Ai É um monte de cabeça Um monte de cabeça De sirene Eu achei que era só o Ai, não dá Ai, não dá Nem aqueles caras da musculação Lá fora Então vai ter Vai dar conta É um monte de cabeça, mano É os cabeças Daqui a pouco Parece o Cartoon Cat junto, uai Ferrou, irmão Acabou o mar Acabou o mar Pode aposentar o mar Bob Esponja É o fim do Bob Esponja É triste, admitir É triste, admitir Mas tudo isso de cabeça De sirene Não tem como Ó, derrubou a rosquinha, mano Não faz isso com a rosquinha, não Ah, eu tô de cabeça gritando Ó, o tanto de cabeça, mano As cabeças gritantes Ah, que pânico, mano Que pânico, mano Tremendo já Tremendo Ó, tô tremendo Tremendo Ó, tremendo Nossa, esse som é puro pânico Pra você que não conhece esse som Esse som, ele toca em alguns países, cidades Quando vai ter algum terremoto, alguma coisa Então, ele ficou muito associado com pânico, mano Eu ouço esse som Só de eu saber que ele é isso Me dá pânico Assim, mundo acabando Tocou Ferrou Mas essa criança tá maluca Deram álcool pra criança Não pode beber álcool Nem adulto faz bem Imagina criança Olha a cara, né Essa criança Tá assim, ó Editor, coloca do lado da minha cara aí É assim? Tá assim, irmão Colocaram na água dessa criança aí Que colocaram Agora ferrou, hein Vixe, a cidade entrou em modo alerta, irmão A cidade está em caos Estamos vivendo caos Ó o valentão batendo na pessoa na escola Credo Para com isso de agredir o coitado, mano Olha, é todo mundo, mano Oi, tudo fechando, mano Tá em crise, mano Ferrou, mano Mas também tudo aquilo de cabeça de sirene Não tem como Ó, tá lendo as notícias E presenciando uma notícia Nossa, tadinho no Bob Esponja, mano A carinha dele de preocupado Ele sabe que deu ruim Sabe que deu ruim Será que ele já sabe que tem um monte de cabeça Cabeça de sirene Cabeça de repolho Evogado com creme de pimenta Olha lá Ele falou Eles estão aqui Eles estão aqui Tentei imitar a voz dele Ah, mano Ele tá no... Tá indo Não é possível Foi pro Siri Cascudo Foi pro Siri Cascudo Ah, mano Que dó, mano Tô com medo de acontecer alguma coisa aqui com eles, mano Não quero ver nada pesado Vai acabar com a minha infância Que isso, mano Bicho, é o caboclo aberto Parece que é ele que tá saindo com esse som Ele que tá solto Ele que tá solto Ah Olha lá Parece que é esse p... Olha lá Olha o caos, mano O caos se instalou A fenda do biquíni está em caos total, irmão É o puro caos Olha os senhorzinhos entraram Tadinho, senhorzinho Cadê os cabeças, mano? Cadê os cabeças, mano? Olha todo mundo se trancando em suas casas, parça É o pânico total Ah, o cabeça começou a atacar Não Que mão estranha do cabeça Ah, mano Tadinho dos peixinhos Vai fazer peixinho frito, irmão Ah, o cabeça de sireno Vai lutar com o Cartoon Cat, irmão Vai, você vai atrasar Vai atrapalhar Ah Isso não se faz com a cidade da feita do biquíni Ah O cabeça arrancou a cabeça O cabeça Como que você faz isso, cabeça? Você ser um cabeça Você arranca a cabeça de alguém Nossa Eu não estava esperando por isso Eu não estava esperando por isso O cabeça Meteu esse, irmão Ah, o cabecinha, mano Não faz isso, não, irmão Mano, eu estou embasbacado, irmão Isso que eu estou sentindo é embasbacado Estou embasbacado Isso é embasbacice Completamente embasbaca Embasbacou Olha lá, tudo boquiaberto Tudo Uou Ah O cabeça ficou no modo cachorro, mano Conseguiu ficar mais bizarro, irmão Ô, cabeça Você come peixe desde quando, mano? Nossa Que maldade, irmão Comeu peixe cru mesmo, mano Desde que comeu os peixes Nossa Esmagou mais que lata de sardinha A mãe do Bob Esponja Aquela era a mãe do Bob Esponja Ah Mano, o que eu estou sentindo? Eu estou sortando, irmão Calma Deixa eu respirar Mano, o que é isso, irmão? O que está acontecendo? A mãe do Bob Esponja foi maldade demais Olha a senhorita Puff Olha a senhorita Puff Olha lá Amassou ela, fez Puff Mano, que maldade, irmão Que maldade, mano Que mundo é esse Tão cruel Que o Bob Esponja vive A covardia Superando A pureza Olha o Patriquinho, mano Ah, não faz nada com o Patriquinho, não Por favor, é maldade já Não, está começando a ser perturbador Ah lá, mano O que aconteceu? Explodiu o Cricascudo Não é possível Ah, não Explodiu tudo o Cricascudo Ah, não, gente Você tem que parar de mandar esse vídeo Com o final triste pra mim Eu não consigo dormir Eu fico traumatizado Ah, mano Ele deu a entender A última coisa que aconteceu Foi ele ser um Cricascudo E plau Amassou todo mundo, mano O Patriquinho Serigueijo O Bob Esponja O Bob Esponja Amassou Ah, não, mano Não queria ter visto isso Não, gente Vocês estão me chateando Vocês estão começando a me Me psicologicamente Não sou sabendo nem falar mais Eu desaprendi a falar a minha língua É português É minha língua Eu não tô sabendo falar mais De tanta tristeza Que eu tô entendendo No meu coração Mas, enfim O canal que eu reagi Foi o canal Cooler2000 Obrigado, Cooler2000 Obrigado nada, né Mas obrigado Que assistir seu vídeo Mas que negócio triste Cooler2000 Não precisa disso Enfim Se inscreve nesse canal Pra virar um mamutinho E eu não tô falando isso Da boca pra fora Porque eu tô me esforçando muito Pra postar bastante vídeo aqui Porque eu sei que tem muita gente gostando Tá tendo muito like Então, eu tô tentando ser legal com vocês Me retribuam, por favor Com seus likes Com sua inscrição Sério, de verdade Vocês não sabem o quanto Isso vai me ajudar Um mero likezinho Um mero inscrição Sério, qualquer coisinha Só exista, sabe Nem que seja comentar só Eu tô me esforçando muito Então, mostre ao YouTube Que você está me agradecendo Pra ele conseguir me agradecer também Se vocês quiserem que eu reaja Alguma coisa Comenta pra mim também Quer ter gostado desse vídeo Obrigado por vir até aqui Volte sempre E... Falou, tchau É tos Mano, na moral Isso não é justo Vocês sabem muito bem Que o Bob Esponja Não merecia passar Pra esse tipo de situação É...